Jogos em mídia digital de PS4 baratos é na Rios Games. E tá procurando games em mídia física, informática, airsoft e muito mais é na Avengers Games. Link na descrição. Galera, eu já mostrei aqui no canal algumas cenas mostrando o que tem fora do cenário, algumas até repetidas e tals, que era pra contextualizar os vídeos em questão. Mas eu nunca cheguei a fazer um vídeo específico sobre isso, né? Até então. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês o que de fato tem fora do cenário. Ficou curioso? Então já vai deixando aquele like marotaço aí no vídeo pra ajudar na divulgação. E se é novo aqui no canal, brother, pô, se inscreve aí, beleza? Com dois cliques você já faz isso e não é brincadeira. Um clique no like porque ajuda o Emineste aqui a divulgar o vídeo. E no botão de se inscrever pra você mesmo aí receber mais vídeos assim, beleza? Combinado? Bora começar. Lembrando aqui que as imagens de fundo são de outro canal. E eu vou deixar o link do vídeo original no card aí em cima pra deixar os devidos créditos, né? Eu tive que fazer isso porque a maioria dos meus jogos são de Xbox. Meu PC tá meio fraquinho e sinceramente roda poucos jogos. Aliás, quem quiser me seguir na live, a minha gamertag tá aí na tela. Então, continuando, ele mostra vários pontos do jogo que poderiam ter coisas bem interessantes fora do cenário. Pra fazer isso, galera, não tem muito segredo. Eu mesmo já mostrei alguns bugs desse tipo aqui. É só fazer o bug da Striker e pular em alguns pontos específicos. Além disso, é possível também usar uma Khanhack. Aí você nem precisa bugar nem nada. Aí vai de cada um mesmo. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês são alguns inimigos meio que te esperando, saca? Que só aparecem quando você passa de determinado limite. Como é o caso dos Dogonhas, como vocês estão vendo aí na gameplay de fundo. Outro ponto interessante, aí já voltamos pro início do jogo, antes de você entrar na cabana e tal, derrotar o primeiro ganado. Usando a Khanhack pra ir depois da caminhonete, você pode perceber que tem poucos elementos do cenário ali. E na minha opinião, seria justamente porque não precisa mesmo. Aliás, agora não é o momento de ir ali, só daqui a pouco. E também pra não pesar muito o jogo, saca? O cenário só carrega depois das próximas cenas mesmo. Depois que você entra na cabana, a caminhonete sai dali. Já na parte da vila, um pouco mais à frente, aí sim você já vai encontrar alguns extras. Como itens secretos e até um file, que é o mesmo que você encontra mais à frente no jogo. Galera, eu fico pensando que a Capcom, quando desenvolveu esse game, deixou esses bugs de propósito. Tá louca, é? Porque, pensa comigo aqui, pra que deixar esses itens aí em várias partes fora do cenário, praticamente no jogo inteiro? Isso não faz sentido ser um simples erro ou bug. E eu acredito que seja proposital, porque não é só na vila, como eu disse anteriormente. Mano, é praticamente até o fim do jogo e não é zoeira. Mas o que vocês acham? Comenta aí. Vocês acham que foi proposital ou não? Comenta isso aí, beleza? Bom, continuando, além dos bugs, itens, etc. É interessante ver também que em vários momentos, o jogo carrega no limite mesmo, saca? Quando você estiver chegando em determinada parte do jogo, do cenário ali, Na maioria dos casos, são só alguns elementos que tem. O chão e algumas texturas não carregam antes. Só na hora mesmo, quando você chega ali no limite. Ainda no vídeo, galera, é possível ver alguns inimigos de maneiras diferentes. Como, por exemplo, Vitoris Mendes depois que morre. Dá pra ver a expressão que ele fica, com a boca aberta e tudo mais. Tem o ganado que você mata dentro do carro também, o ganado com a máscara. E eu imaginei que não teria nada lá, mas tem sim, viu? Lá na parte do castelo tem coisas legais também, como ver os inimigos brotando do nada, uma pia fora do lugar, o trajeto que o Leon faz naquele trenzinho. E avançando mais um pouco, tem algo que me chamou a atenção, que foi na parte das minas. Tem uma parte do cenário que era pra ser pedras, mas elas estão se mexendo de uma forma tão estranha que mais parece uma massa bizarra, saca só isso aí. E pra fechar, galera, dá pra ver um easter egg que demorou anos pra ser descoberto. E quem quiser, eu posso fazer um vídeo específico sobre ele, é só comentarem aí. Lembrando que o vídeo original tá na descrição e eu gostaria de agradecer ao dono dele, o Biaco, valeu mesmo, cara. Tô deixando os créditos aqui e o link do vídeo original no card. Além disso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse tema aqui. Se você gostou, deixa aquele like maroto pra ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus. E até mais, fui, tchau!